Olá, sou o professor Rodrigo Varela, sou professor de Direito Penal e Processo Penal e vamos aqui dar algumas dicas acerca da matéria processual penal. Você sabe a diferença entre prisão preventiva e prisão temporária? Ora, essa discussão é muito interessante, muitas bancas cobram isso na prova, né? A distinção de uma prisão da outra. Elas não são iguais e não têm aplicações iguais. Vamos começar então a distinguir uma da outra. Ora, a prisão preventiva, ela pode ocorrer durante todo o processo, ou seja, tanto na fase de enquete policial como na fase de ação penal. E ela vai ter regras próprias, situações que motivam ela, né? Motivam a prisão preventiva. Ora, e uma vez que essas hipóteses sejam preenchidas, o indiciado, o criminoso, ficará preso preventivamente. Não existe prazo para a prisão preventiva. Enquanto perdurarem os motivos da prisão, ele permanecerá preso. Só quando o juiz entender que não há mais motivo para mantê-lo preso, é que o juiz vai dar o alvará de soltura e vai soltar esta pessoa. Ou seja, a prisão preventiva tem esses traços marcantes. Quando eu comparo com a prisão temporária, a coisa muda. Na prisão temporária, pra começo de conversa, ela não se aplica em todo o processo. Só cabe prisão temporária durante a investigação criminal, durante o inquérito policial. Não cabe temporária durante a ação penal. Essa é a primeira diferença. A preventiva é admissível tanto no inquérito como na ação penal. A temporária só é admissível no inquérito policial. A temporária tem prazo definido, cinco dias, prorrogado por mais cinco dias. Já a preventiva não tem prazo. Eu falei a vocês, enquanto os motivos da prisão perdurarem, o crime criminoso ficará preso. Na prisão temporária eu tenho um prazo definido, cinco dias, prorrogado por mais cinco. Ora, na prisão temporária, pessoal, eu tenho um rol de crimes que se aplica à prisão. Não cabe para qualquer crime. Eu tenho um rol de crimes. Os crimes mais graves do Código Penal é que cabem temporária, mas não caberá para todos os crimes. Enquanto na preventiva, isso não existe. Qualquer crime, a princípio, pode ter a prisão preventiva decretada. Acho que há uma discussão em termos da pena, a pena do crime, mas fora isso, você não tem restrição do crime em si. Qualquer crime caberia. Enquanto na prisão temporária, eu tenho um rol definido de crimes para ser aplicados. Além disso, a questão do alvará de soltura. Eu falei que para a prisão temporária, para a prisão preventiva, melhor dizendo, só vai revogar a prisão preventiva se o juiz mandar soltar. Na temporária, não. Na temporária, pessoal, o próprio delegado de polícia controla esse prazo de cinco dias. E ao final do prazo, ele, delegado, solta automaticamente o preso. Não precisa o juiz expedir alvará de soltura. Ok? Então, esses são os principais pontos diferentes, né, que divergem a prisão preventiva da prisão temporária. Tá? Muito cuidado com eles, porque as bancas costumam misturar as duas coisas e confundir vocês na prova.